Gente, eu vou só dar um avisozinho pra vocês, viu? Ao pessoal que tá vindo aí pra Itajú do Colônia, vocês tomam cuidado porque estão fazendo queimadas aqui nas meiras da estrada, tá? Queimadas e os animais estão vindo tudo pra estrada. Vocês tomam cuidado. É raposa, é capivara, é saruê, é onça. Eita, meu Deus, quanta mentira. Adriana, tu sai lá da casa da porra pra vir mentir tudo aqui de um liberatório? Não tô mentindo não, eu tô dando um aviso aqui pro povo. O povo não vinha com carro, vinha muito correndo nas estradas e temperar os bichos e virar o carro. Oxe, eu não tô mentindo não. Eles tão doidos, tão cegos, que não tá vendo de longe se passam bichos na estrada? É que tão fazendo queimadas, gente, ali na estrada. Tão fazendo as queimadas, os aceiros, agora os bichos tão vindo tudo pra estrada e não pode não, que é crime. Oh, meu, crime de quê? De matar esse tanto de bicho. Oh, gente. Vai matando e vai saindo pra cá, pra nós comer, olha. Não, o Ibama pega e deu milho. Oh, gente, vi um caminhoneiro, o rapaz vinha de Itabuna, trazia uma mercadoria pro supermercado de Itajú, vinha abastecer. Olha, Adriana, não adianta você ficar com essas histórias, porque o povo, em geral, aqui no Brasil, sabe que você é mentirosa. Não adianta. Mas eu não tô falando coisa de mentira, eu só tô dando, eu só vim fazer esse vídeo aqui pra dar um aviso. Eu ainda tô sendo amiga, porque eu tô avisando as pessoas. Eu só tô falando o que aconteceu. Ô, gente. Meu pai não puxou a quem, teu pai não era mentiroso, eu não sou mentiroso, a minha família não é, não eram mentirosos. E eu tô falando mentira? Eu nem concluí ainda, a senhora tem que esperar eu falar pro pessoal, pra senhora falar o que a senhora tá querendo comentar. Viu, gente? Aí, vinha um caminhoneiro ver de Itabuna entregar as coisas aqui em Itajú. O rapaz tomou o maior susto. Quando chegou numa curva, aqui perto de Itajú, ele estampou em cima de um elefante. Era só que faltava um elefante em Itajú. Coisa que ninguém tinha visto aqui em Itajú. Mas dizem, sabe o que foi? Dizem que foi de um circo que ele escapou de Belo Horizonte, esse elefante foi. E ele veio parar aqui em Itajú. E tava nas estradas aqui. O caminhoneiro, olha, ele chegou aqui em Itajú assombrado. Ele viu elefante. Ele viu a puta que pariu ele. O que ele viu? Eu sei o que é que ele viu. Ele viu um elefante, aí tinha capivara, tinha raposa, tinha até uma anta, gente, na estrada. Sabe por quê? Os bichinhos, quando começam a queimar na mata, claro, eles vão procurar o quê? Um refúgio. Ele foge daquilo ali. Então, Itajú tá tendo um alerta muito grande. É tanto que hoje tinha muitos helicópteros aqui em Itajú do Colômbia. Só sozou de papel. Não. A senhora não viu, não, hoje. Pousando ali na praça. Oi, Anu. Foi. Resgatando esses bichos. O Sagrado Coração de Jesus tem dor. Tem dor. Resgatando esses bichos pra levar pra Ilhéus. Teve um rapaz mesmo que... Essa menina já teve um problema na cabeça. E já teve a sua fala abertagem. A senhora tá conversando com quem? O Sagrado Coração de Jesus. E ele tá te ouvindo? Tá, olha como ele tá com o rostinho assim. Ele tá olhando assim pra mim, fazendo assim, ó. Piscando o olho e diz que a senhora tá mentindo. É doido. Tá falando ali. Olha ele piscando o olho. Tô vendo. Ele é lindo. Hã? Quando a senhora acorda de noite, esse tanto de santo tá aqui? Não. Tá viajando. Ela sempre saltava. Tô viajando. Tão tudo nos... Olha que aí. Tô com a mensagem aqui. Fiz pergunta mais besta. Mas sabe o que é? É que é tanto santo, tanto santo. E do jeito que a senhora dorme, sei lá, se ele não sai, vai dar uma volta por aí. Vai ser ver. Ainda bem com essas mentiras pra ele... Esse dia tinha uma mulher que tava contando ali no jardim. Eu tô mentirosa. Não. Ela disse que ela tinha oito santos na casa dela. Ficava no quarto pera. Aí a Adriana começou a chover. E ela ficou com medo. Muita trovoada. Naquele dia que tava chovendo, bem forte no Itajú. Aí ela falou assim, Adriana, muita trovoada. Eu fui dormir. Quando eu acordei, acordou três horas da manhã. Diz que não tinha um santo na banca que ela colocava. Eu falei, foi do Maria pro foi. Quem foi essa Maria pra mim na delegacia amanhã? Hoje pra quê? Quem foi? Quem foi ela? Ela só não conhece não, ela morava no Bicaraí. Agora tá morando aqui. Aqui é onde? Ali naquela rua da padaria de Ricardo. Aí falou assim, foi e Adriana, você acredita que eu fiquei com mais medo ainda? Eu fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, ele estava tudo molhado em cima da mesa. Ela acha que eles saíram e foram pra chuva. Eu não acreditei muito nesse negócio não. Não acreditei muito não. Eu achei muito... Essa é mentirosa igual tu. Ela é mentirosa igual tu. Ô, gente, quem aguenta a dona Nair? Além de Santa Luzia. Pois é, gente, é assim, as histórias aqui em Itaju é assim, porque aqui na minha cidade, o bom da minha cidade é que as pessoas aqui não mentem. Então, Itaju, ele é uma... A mais mentirosa que tem aqui é você. Ô, gente. Santa Luzia. Hã? É Santa Luzia? Hã? Você teve um doutorio? Foi? Que parecia pus. Era pus. Era muito, muito mesmo. Nos olhos, assim? Sim. Nos olhos? Nos olhos. Ela que antigamente é. Hã? Não sei se ainda tem. Sei. É? Aí eu me peguei com ela. Foi? Graças a Deus, foi. Ela que lhe salvou. Ela sem mãe fala isso. Não sei se é nesse ou se é nesse. É sério, gente. Mãe sempre fala isso. Eu lembro que no dia... Dia de Santa Luzia é 12 de nove. Dezembro? Você tinha uns 13 anos. Eu sei que é dezembro, eu não lembro muito. E eu fui... Ia ser o dia da missa ali na Igreja Católica de Santa Luzia. É sério, gente. E daí eu fui... Mãe falou assim. Eu lembro que mãe falou pra mim assim. Você não vai pra missa? Eu falei, não. E fui tirar uma roupa. Antigamente colocava aqueles arames farfados. Eu acho que eu devo ter. Tem aqui, ó. Olha. Ou é aqui, ó. Acho que tem aqui, ó. Acho que é nesse olho. Nesse não é, não. Ó. E o arame desceu. Bateu aqui no canto, assim. Puxou. Eu lembro como eu fiz dois riscos aqui. Não foi bem? Será que lembra disso? Foi o dia de Santa Luzia. Ela sempre fala isso daí. Pois é, gente. Aqui tava no bate-papo, Dona Naí, com as histórias dela. Mas eu vou deixar a Dona Naí quietinha, que ela vai descansar. Eu vou botar a mera remela, né? Eu fui. E era, velho. Graças a Deus, tô com esses olhos lindos, maravilhosos, azuis, ó. Meus olhos são azuis, ó. Coisa também, né? Não é azul, não é? Olha aqui. Não, azul de bosta. Só se for bosta que tu passa do mundo. Oxi. Nem lente não tem. É? Eu compro uma lente azul. Banda botar. Eu vou comprar. Pra vocês que não são inscritos no nosso canal, é o Sales e Sales. Viu, gente? Siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales também. Temos as páginas. Adriana, Sales, Querinha, Sales e vovô Naí. Meus amores, beijinho. Eu quero ver, Adriana. E carinhoso. Hã? Eu quero ver, você não viu. A televisão ligada, velho, com o chapéu. Igual ela assim mesmo. Olha aí a risada. Bora, gente? Vamos que vamos, meu povo.